O que é o seu nome? Conta! Os resíduos do downtown foram desgastados com medo quando as forças de segurança mudaram o caminho para fazer o caminho para as secções de Tivoli Gardens e Denham Town hoje. Enquanto isso, para despistar a atenção da polícia, os comparsas do traficante atearam fogo no ônibus. D� Juventus Galihardas de fama s bakalım em Tivoli participando no relatório express screaming o fiel dela ambient e panelists escutam. Levant estão ocupar na região da Calcim quinze tres do Stadtre? Fazer o seu definitor vende da região 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 da área comiadia. O que foi filmado aqui demais, elas vão trabalhar aqui e eu não sei é ? Eu não sei Eu não sei que eles ouam Enquanto tiver pobre, babando ovo de político Que trampa pra ver pobre no mais alto estado crítico Pintanto de vermelho, sangue e cinza pra alvorar Revolta da arte, seja epistola e vem pra apavorar Quenta é fábrica de talento que fabrica Brita de rocha, lipa que escorre Água de pica com buca, alimentação bélica Um pouco de incentivo, moio pra nós modifica Faz bike, vira moito Faz boar um motorão Buscar qualidade de ensino negada na escola E mesmo não sendo jeans, estudar cultura maia Meus ancestrais, hamiliano, por aqui trabalha Eu sigo o faco de polícia, capão, virou computão Inés, belche, viz, campo limpa, é Kingston Acai, estoy, soy de lima, dió, tengo hambre, sospecha la policia Hip hop, esmi sangre, angre, escolhendo ela cai Por isso não vai, é fai, é fai Taca, peçonha de jararaca Do lado sul do mapa, o reino segue o nidon Favela é vitamina, o povo segue com primidon Fui pra matar, estudei, pra montar guerrilha Armei, comboio, um plano de ação estratégica Convocado o título a ELP quadrilha Presente segue o exército de libertação belifélica Dem tink is a joke when man a fire shot Armei de gazemac, then who's it glab? Dem tink is a joke when man a fire shot Armei de gazemac, then who's it glab? Dem tink is a joke when man a fire shot Armei de gazemac, then who's it glab? Dem tink is a joke when man a fire shot Armei de gazemac, then who's it glab? Armei de gazemac, then who's it glab? da lane all using block it we anna follow gem lane one dem block in traffic they wanna move dem we no muscle maffit we link ricky from the first to a ricky spot it all we want is a ride and two big matic that's all we link up on the road just to a pull a lock it give me the time we make one chop it if a eclose and couch then a strata mash it and if a two big rifle a ball a bucket he with the toolbox a shot and the big rocket bad man a camp an we no start grab it a gunpan we ways we no under rachi and we gonna have no safety true we no latch it and if y un fuck then we slap it Empty in case a joke when man a fire shot arm with the ears man, then who's the black Empty in case a joke when man a fire shot arm with the ears man, then who's the black Empty in case a joke when man a fire shot Amo de Deus, Máquenho, Zígla Em tink is a joke when man a fire shot Amo de Deus, Máquenho, Zígla Amo de Deus